Olá, de cada cinco mulheres, pelo menos uma já sofreu algum tipo de violência. A estatística é da Fundação Perseu Abramo. A maioria das agressões é feita dentro de casa. Até o dia 10 de dezembro, o Brasil está mobilizado pelo fim da violência contra a mulher e várias ações estão sendo realizadas em todo o país. Esse é o assunto do NBR Entrevista. Aqui no estúdio, vamos conversar com a ministra Eleonora Menicucci, da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Olá, ministra, é um prazer recebê-la. Olá, é um prazer meu de estar aqui com vocês e muito obrigada pelo convite. Estou aqui para conversarmos sobre um tema difícil, mas importantíssimo. Bom, a gente é que agradece a sua presença. Ministra, o que vocês consideram como violência doméstica? Vai além do tapa, do soco, ou seja, da questão física, também é considerada a questão emocional, psicológica? Sim, a violência doméstica é a conhecida como violência de gênero, aquela do homem contra a mulher. Ela não é só uma violência física, ela começa com uma violência psicológica, com uma humilhação das mulheres no cotidiano, das relações afetivas. A violência física é a violência física, a violência moral, que é desmoralizar a mulher, tanto nos ambientes públicos como nos ambientes fechados. A violência psicológica, a violência patrimonial, que é aquela que dá interdição, muitas vezes, juridicamente das mulheres, ou até de não dar o cartão de crédito para a mulher, não dar a mesada para a mulher, não dar dinheiro para aquelas que não trabalham fora de casa. Então, e a violência sexual? Porque se nós acharmos que a violência sexual é apenas o estupro fora de casa, é equivocado. Porque dentro das relações também, nós temos muitos casos, infelizmente, da violência sexual dentro de casa. Ministra, qual o perfil das vítimas da violência, né? Essas mulheres, elas têm características específicas? Não, infelizmente, não tem. Porque, infelizmente, por quê? Se tivesse um perfil delineado, com características bem específicas, o foco do enfrentamento era muito mais fácil, né? Eu costumo dizer que, infelizmente, e entre aspas, a violência contra as mulheres, a violência doméstica e a violência, todo tipo da violência decorrente das relações afetivas não resolvidas, de relações agressivas, relações de dominação, são violências que perpassam todas as classes sociais, infelizmente. E, nas classes mais pobres, as mulheres mais pobres, elas vão às delegacias, elas vão ao serviço de saúde, buscar acolhimento, no mínimo, quem as ouça. Mas as mulheres de maior poder aquisitivo, elas têm muita vergonha também. Todas têm. Porque essa vergonha estampada naquela, numa frase muito clássica, que é a seguinte, eu tenho que denunciar o homem que eu escolhi para viver com ele, o homem que eu escolhi para ser pai dos meus filhos ou filhas. Isto é uma humilhação muito grande para as mulheres. E, ministra, geralmente são casos reincidentes, ou seja, aconteceram mais de uma vez? Sim, sim. E, normalmente, não é só reincidente. Isso é importante ficar bem claro. O seguinte, as crianças que convivem no cotidiano com a violência do pai contra a mãe, elas têm uma possibilidade, e alguns dados explicam isso, de repetirem essa violência, quando adultos. Porque aquilo passa a ser, entre aspas, normal, parte da vida. Então, é muito importante observar as mulheres que apanham, e que são chamadas erroneamente de conformistas, ou pacíficas em relação a não denúncia, que elas viram as mães, ou as mães apanharem, ou o agressor. E, muitas das vezes, ele também viu a sua mãe apanhar, o seu pai bater, e, muitas vezes, ele também foi vítima de violência física. E as mulheres, muitas vezes, na infância, foram vítimas de abuso sexual pelos pais, padrastos, tios, avós, etc., etc. A senhora acredita que a lei Maria da Penha trouxe uma mudança de comportamento hoje? Ah, sim, não tenho dúvida. Há seis anos atrás, nós tínhamos uma lei, a 9.099, que apenas condenava os agressores a distribuírem cestas básicas. Tivemos até uma novela da Globo, que o Dan Stubber batia com raquete, na mulher. E a lei Maria da Penha provocou, sim, uma mudança radical na mentalidade da sociedade brasileira. Claro que precisa mudar mais, precisa enraizar essa mudança. E qual foi essa mudança? Essa mudança diz que é o seguinte, aquela máxima equivocada de que a mulher sabe o que está apanhando e o homem sabe o que está batendo, aquilo não existe mais. Agora, é o seguinte, bater em mulher é crime. E é um crime que não é um crime só que leva a, no mínimo, três anos de cadeia, porque a lei Maria da Penha disse. Mas, esse ano, nós fizemos uma parceria, firmamos, com o Ministério da Previdência Social, por meio do INSS, que é a indenização regressiva. Ou seja, também punir pelo bolso. Exatamente. O agressor tem que ressarcir o governo, através da Previdência e do INSS, tudo o que foi pago de indenização aos dependentes e ou às mulheres sequeladas. Ministra, que balanço a gente pode fazer do DISC-180? Excelente. O DISC-180, olha, veja bem, em menos de 10 anos de existência, nós temos mais de 3 milhões de ligações. Desse número, por volta de 53%, quase 54%, dizem respeito à violência física e que estão mulheres que estão em situação de vulnerabilidade de morte, que estão pedindo socorro. E aí vão todas aquelas violências morais, violência sexual, violência patrimônio mal, violência psicológica, né? E os demais, né? Por volta de 46%, são pedidos de informação. Se acontecer isso comigo, aonde eu recorro? Se eu... Aonde eu coloco meus filhos, se acontecer isso comigo? O que o Brasil tem em termos de oferecer, de oferta de políticas públicas para eliminar a violência contra a mulher? E o último índice, que é por volta de 2% a 3%, são denúncias internacionais de mulheres brasileiras que vivem em Portugal, na Espanha, ou na Itália, onde nós atendemos, que estão em situação de vulnerabilidade, de violência, ou porque foram traficadas, tráfico de mulheres, ou porque foram iludidas, ou porque casaram com um estrangeiro, e lá ele começou a bater, a violentá-la, a violentar o filho ou a filha, e ela pede. Então, nós, esse ano, desbaratamos uma quadrilha, junto com o Ministério da Justiça, em parceria, em Ibiza, na Espanha, que era um casal de uma mulher brasileira com um homem alemão e um filho de 32 anos, que mantinha confinadas 27 mulheres para exploração sexual. Ou seja, a exploração sexual é aquela ação que gera lucro para a pessoa que está explorando. E nós repatriamos as mulheres. Entre as 27 confinadas, algumas brasileiras. Bom, ministro, o DISC-180, então, ele faz esse atendimento, a vítimas que moram em outros países, mas e aquela mulher que mora na região de fronteira, que é uma região de difícil acesso? Como levar esse atendimento especializado até ela? Vocês pensam em estender esse tipo de atendimento para essas mulheres nessas regiões? Já estendemos. Nós criamos três delegacias de fronteira com atendimentos especializados. Em Pacaraima, em Roraima, que é binacional, no IAPOC, que é binacional, e na Foz do Iguaçu, que é trinacional, dos três países. Tem atendimento especializado. Os operadores da segurança que trabalham lá foram treinados, capacitados para atender essas mulheres, tanto em situação de tráfico como em situação de violência, aquelas que moram em áreas de fronteiras, como já estamos ampliando a própria rede de atendimento das delegacias, que é a casa-abrigo, serviços especializados. E tem uma questão importante na questão da implementação da Lei Maria da Penha, que é a implantação dos juizados familiares de violência doméstica. E esse familiar é especializado em violência doméstica. Por que isso? Para agilizar mais os processos de violência doméstica dos agressores, que antes ficavam parados naquela inensidão, naquela pilha. Agora, eles estão tendo mais celeridade, mais rapidez. Para isso, estamos desenvolvendo ações de mobilizações grandes para sensibilizar os juízes. E nós estamos em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, com as defensorias e o Ministério Público, que é a campanha Compromisso e Atitude. a Lei Maria da Penha é mais forte, a Lei é mais forte. Que faz parte dessa campanha mundial dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Ela é uma das ações da SPM, não só nos 16 dias de ativismo, mas como segunda fase de uma campanha exitosa junto ao público, operadores da justiça, ou seja, os juízes, não é? E ela foi transmitida e veiculada pelos canais de televisão, mas, sobretudo, foi acessada em redes sociais, né? por milhares de pessoas e, no que diz respeito a essa categoria do juizado, os juízes, que serão aqueles que vão julgar, eles estão sendo treinados, mobilizados e estão reproduzindo essa campanha. Agora, a segunda fase é para toda a sociedade, inclusive com um site muito interessante e um leque de cartilhas, adesivos, botos, adesivos para carro, entendeu? Compromisso e atitude. Ela é inaceitável a impunidade. Então, o que nós estamos querendo combater com compromisso e atitude é a impunidade dos agressores. Ministro, eu tenho um dado aqui que é chocante. O Brasil ocupa a sétima posição no ranking mundial de assassinato de mulheres. Quando vai ser possível reverter isso aí? Esse dado de sete no ranking, ele é lamentável. Mas ele, por outro lado, por ser lamentável, ele nos impulsiona em como gestores públicos, enquanto responsáveis pela implementação das políticas públicas, a fazer cada vez melhor, a fazer com que cada ação no enfrentamento à violência doméstica seja mais efetiva. Veja bem, porque as ações não são federais somente. Nós, federais, nós, na SPM, somos formuladoras e executoras. Nós transferimos recursos para os estados. E os estados que têm que criar a rede de atendimento e capilarizar essa rede para os municípios. Então, este ano, o ano passado, terminou o pacto que nós fizemos com os estados, que é a transferência de recursos mediante um projeto que os estados fazem para o enfrentamento. E agora nós estamos repactuando. Já repactuamos com os oito estados, transferimos uma média de três milhões por estado, né? E para avançar, para consolidar e avançar essa rede para o enfrentamento à violência, que não é só policial. Tem que, passa pela saúde, pela assistência social, passa pela justiça, passa pelos operadores de direito e pelas delegacias. Tá certo, ministra. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Até uma próxima. Eu que dou. Muito obrigada. E foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer foi nosso. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações na página da Secretaria de Políticas para as Mulheres. E para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto E aí Legenda Adriana Zanotto